E aí gurizada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência, eu sou o professor Eduardo e hoje estaremos resolvendo a questão 161 do Enem de 2017. Em um parque há dois mirantes de alturas distintas que são acessados por elevador panorâmico. O topo do mirante 1 é acessado pelo elevador 1, enquanto que o topo do mirante 2 é acessado pelo elevador 2. Eles encontram-se a uma distância possível de ser percorrida a pé. E entre os mirantes há um teleférico que os ligas, que pode ou não ser utilizado pelo visitante. O acesso aos elevadores tem os seguintes custos. Subir pelo elevador 1, 15 centavos. Subir pelo elevador 2, 1,80. Descer pelo elevador 1, 10 centavos. Descer pelo elevador 2, 2,30. O custo da passagem do teleférico partindo do topo do mirante 1 para o topo do mirante 2 é de R$ 2,00. E do topo do mirante 2 para o topo do mirante 1 é de R$ 2,50. Qual é o menor custo em real para uma pessoa visitar os topos dos dois mirantes e retornar ao solo? Então o que o exercício quer saber? O exercício quer saber qual vai ser o menor custo para ela chegar aqui em cima e retornar ao solo. Então ela quer saber qual vai ser o menor custo disso. Então o que eu sei? O exercício me dá algumas pegadinhas. Ele me diz que a distância do mirante 1 para o mirante 2 pode ser percorrida a pé. E que o teleférico não precisa ser utilizado. Se o visitante não quiser utilizar e ele quiser ir a pé, ele pode utilizar. Então o que a gente sabe? A gente sabe que um caminho é subir no mirante 1, descer no mirante 1, caminhar até o mirante 2, subir no mirante 2 e descer no mirante 2. Porque ele não quer ou ele não precisa andar no teleférico e também ele pode ir a pé nessas duas distâncias. Então eu vou ter que analisar aí os meus possíveis caminhos e eu vou ter que ver qual que é o mais barato. O primeiro caminho, como eu já destaquei para vocês, é subir aqui e descer, andar a pé, subir aqui e descer. Vamos ver quanto que custa. Vamos chamar isso de caminho 1. Então o caminho 1, subir no mirante 1, 0,15. Então 0,15 mais descer pelo elevador 1, 0,10. Então 0,10. Mais ele vai vir a pé até aqui, que é gratuito, caminhar gratuito. E ele sobe no 2. Subir no 2 é 1,80. Então mais 1,8. Mais descer no 2, que é 2,30. Então mais 2,3. Isso aqui é igual a 4,35. Então esse caminho, subiu, desceu, caminhou, subiu, desceu, caminhou, é 4,35. Quais são os dois possíveis outros caminhos? Eu posso subir no 1, andar de teleférico, descer no 2. Ou eu posso subir no 2, andar de teleférico e descer no 2. Então vamos começar com subindo no 1. Subindo no 1 é 0,15. Então subiu no 1, 0,15. Mais teleférico do 1 para o 2. Então o teleférico do 1 para o 2 é de R$2. Então mais R$2, mais descer no elevador 2, que é R$2,30. Então mais R$2,30. Isso aqui é igual a R$4,45. Então a gente tem aqui R$4,45. Portanto, esse primeiro caminho é o caminho mais barato até o momento. Então vamos lá. Vamos para o caminho 3. No caminho 3, sobe numerante 2, teleférico para o 1, desce numerante 1. Subindo 2 é R$1,80. Então R$1,80 mais teleférico do 2 para o 1 é R$2,50. Então mais R$2,50 mais descer no 1, que é R$0,10. Então mais R$0,10. O que eu vou ter? Eu vou ter 1,8 mais 0,1, 1,9, 2,9, 3,9, 4,4. Então 4,4. Também é maior que 4,35. Portanto, esse daqui é o caminho mais curto, que é justamente 4,35 centavos. Uma mão com açúcar. Qualquer dúvida que você tiver, deixe aqui embaixo nos comentários. Que com certeza estarei esclarecendo para você o mais breve possível. Também peço para você que se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum vídeo, nenhuma dica e nenhuma novidade. Muito obrigado a todos que assistiram. Um grande abraço, valeu e até a próxima.